Fofoca dos Famosos Tenho que ficar quietinha por alguns dias, mas estou ótima Confusão O clima esquentou entre Mirella e Lidia Lisboa No domingo em A Fazenda As duas confinadas de A Fazenda 12 discutiram feio E a atriz chegou a chamar a cantora de babaca e ardilosa A briga teve como causa a punição tomada por Mirella Vamos então para mais fofocas Latino e o Todo-Poderoso da RedeTV, Marcelo de Carvalho Tudo começou porque o cantor resolveu deixar um comentário um tanto quanto ácido Em uma das postagens de Marcelo no Instagram Que falava sobre o fim do namoro do empresário com Simone Latino disse o seguinte na postagem Deve estar devendo para a mulher também A FFFF Marcelo não deixou barato e respondeu Que eu saiba Latino, quem é habitual devedor de mulheres Filhos de pensão ou mentícia é você A treta entre os dois é antiga Latino entrou com o processo em 2002 contra a RedeTV Por quebra de contrato pelo programa Funk Total Apresentado pelo cantor em 2001 A atração ficou apenas seis meses no ar Em vez de um ano como era previsto no contrato Há dois anos Latino ganhou a ação De acordo com o advogado do cantor José Marcos Gomes Jr. O valor da dívida chega a cinco milhões A emissora não tem mais o que recorrer E agora o processo já está na fase de execução O que falta é a RedeTV fazer o pagamento da indenização Inicialmente eles apresentaram uma nova conta E alegaram que os valores estavam incorretos Mas agora eles voltaram atrás e reconheceram que devem cinco milhões Estamos aguardando uma determinação judicial Para ver se a gente faça ou não a penhora dos bens da emissora Para a satisfação do crédito A gente espera que não demore muito Mas não tem como prever Está nas mãos da justiça Explica José Marcos O clima está feio para a RedeTV, hein? Da Atena internado José Luiz da Atena foi internado às pressas Nesse domingo, dia 25 E teve que passar por uma cirurgia no coração Em vídeo publicado nas redes sociais O apresentador da Band falou sobre o ocorrido E disse estar bem, apesar do susto Algumas dores no peito, contou o jornalista Que se recupera no hospital Sírio-Libanês Em São Paulo Meus queridos amigos Minhas queridas amigas de todo o Brasil Hoje eu dei entrada no hospital Sírio-Libanês Com algumas dores no peito Passei por procedimentos Agora a pouco já saí do centro cirúrgico E estou em plena recuperação E em breve espero estar com vocês de novo Saúde a todos vocês Meus pêsames a quem tem perdido vidas durante a pandemia E esperança é a palavra de sempre Eu já luto contra todo tipo de doença há muito tempo E graças a Deus, em nome de Deus E dos homens influenciados por ele Tenho vencido essas batalhas Esperança a todos vocês Meu respeito, meu carinho E o meu agradecimento Vamos então para a última fofoca Nas plataformas digitais Na última semana Que conta a história de uma menininha Que tem duas mães Siqueira Jr. disparou ofensas homofóbicas contra o livro E dizendo que a apresentadora Quer levar a área criançada para safadeza e outras coisas E em seguida relembrou também um episódio Em que Xuxa afirma que sua filha Sasha Usa maconha e já ofereceu para ela Também falou o seguinte Eu era pequenininho, era teu fã Meu sonho desde criança era ir no teu programa Afirmou Siqueira O clima tá pesado entre Siqueira e Xuxa Meneghel Essa foi as fofocas do mundo dos famosos de hoje Gostaria de mandar um abraço aqui Para o nosso amigo Henrique Droid Gamers BR Obrigado pelas inscrições, compartilhamentos e likes Por hoje é só Até mais Fofoca dos famosos